A história da Irani se combina com a sua E quando você vence nós vencemos também Metas e caminhos se renovam todo dia E com os desafios nós lidamos muito bem Há setenta e nove anos uma força se remora E a cada novo avanço novas portas vão se abrir Ao adir com o coração cada passo é mais seguro Uma história de coragem para inspirar o futuro Um mal de vida e a gente vai chegar Juntos como sempre fomos Um mal de vida e a gente vai chegar Juntos como sempre fomos A história da Irani se combina com a sua E quando você vence nós vencemos também Metas e caminhos se renovam todo dia E com os desafios nós lidamos muito bem Há setenta e nove anos uma força se remora E a cada novo avanço novas portas vão se abrir Ao adir com o coração cada passo é mais seguro Uma história de coragem para inspirar o futuro Um mal de vida e a cada novo avanço novas portas vão se abrir E a cada novo avanço novas portas vão se abrir E a cada novo avanço novas portas vão se abrir E a cada novo avanço novas portas vão se abrir Obrigado.